Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio O vídeo de hoje, partidinha aqui, na verdade uma partidona de borrasca e jogada pelo Miséra E cara, essa partida, eu chamei ela aí, conforme o título fala, quando o RNG está a seu favor Bicho, o Miséra teve sorte em todos os sentidos nessa partida Por que eu falo isso? Porque o RNG tanto ajudou a ele, quanto ele teve sorte Três tanks subindo, olha só quem aqui vai morrer Os dois caras do lado dele, e ele só levou esse tirinho aí, quebrou o motor, mas está super safe E meus queridos, essa posição é muito complicada quando você está jogando de leve ou com tanque rápido Porque você quase que obrigatoriamente tem que fazer isso Principalmente se você estiver desse lado do mapa, do lado que o Miséra está aí Por que eu falo isso? Porque você tem controle aí total do meio Você consegue explotar, você consegue atirar e você tem um cover muito absurdo Além de você fazer esse cover para o teu time por aqui, fazer o spot Você também vai conseguir interromper aqui o avanço dos inimigos Miséra está dando os tirinhos dele, está carregando Cada vez que ele carrega, ele dá uma sossegada ali Eu até falei para ele que isso não é muito bacana de fazer Porque ele pode estar explotando a galera que está ali no meio, enquanto está no reload Muito bem, ele pode fazer isso E olha só esse amor hack que o Miséra deu Isso aí é o que o Titio falou RNG a favor dele E esse amor hack foi lindo, velho 1519 no 45T E bicho, olha aí Cara, deu não sei quantos tiros Já está com 3300 de damage T30 olhando para ele Mas se vocês derem uma reparada aí Ela está fora do raio de visão ali Ou seja, ele pode atirar olhando para ela Que ela não vai conseguir Estar enxergando ele a essa distância Nem que ela queira Então o inimigo está aqui, do lado de fora E ele consegue muito bem aí Está efetuando os disparos Sem necessariamente estar se expondo para ela E a partida em si, pessoal Por que eu trouxe? O Miséra fez um damage muito bacana E justamente para estar mostrando Essa posição aqui O quão forte ela é Porque os tanques que estão ali no meio Eles poderiam estar colocando pressão No time inimigo No time do Miséra, no caso É muito fácil Ali justamente em F7 F6 E não estão Porque vão ser penalizados pelo Miséra E olha só o que o Titio falou aqui Essa posição Olha o porquê que ela é forte Você pega um tanquinho aqui embaixo Você vai ter cover De todos os lados Você só se expõe se você quiser E é muito difícil Te tirarem dessa posição E depois que você chegar em cima Dificilmente o time inimigo Vai querer subir para te tirar A não ser que esteja Já o time deles com a vantagem muito grande O que não é o caso Vocês veem aí Que o time do Miséra Já levou 5 inimigos Enquanto eles só levaram 3 Kv4 Está em apuros aí Miséra tentando fechar a mira A mira do Borrasque é aquela coisa Né bicho Olha esse tiro Só Deus sabe onde foi parar Eu acredito que tenha batido ali Num cantinho invisível Desse navio E por isso Não acertou o tiro O tiro definitivamente Foi para Nárnia Né E Cara O Borrasque É um tanque muito Muito bacana Titio Mudando um pouquinho aqui De assunto Saindo da partida Titio Conseguiu aí Ajeitar o que estava Com problema no PC dele Troquei fonte Comprei o Brake Também aproveitei Dei upgrade no processador Troquei minha placa mãe Fui para AMD E estou bem satisfeito Por sinal Esse é o primeiro vídeo Com a nova config Eu espero que fique aí Numa qualidade bacana No Watch em si Muda pouquíssima coisa Né cara Porque o Watch não é um jogo Que é tão pesado assim E eu já tinha um processador Era o i7-9700K Mas esse processador O AMD O 5900X É um absurdo Cara Que processador forte E Sem sombra de dúvidas É muito mais Do que você precisa Voltando agora aqui Para a partida Você vê aí cara Apesar de O time Inimigo Tá todo Separado Aí O Miséra Tá tomando Cuidado aqui Tentando exportar Alguma coisa ali Pela base ainda E Tem um Shifting Ali em cima Na linha K Então ele tá na posição Complicada De tirar ele dali E é um tanque Muito forte Eu acredito Por isso A Miséra Não tem ainda Avançado ali Para o meio Até onde saber Onde é que tá o Shifting Vale muito mais a pena Ele tá tentando Fazer o export Tentar conseguindo Alguns disparos Por aqui ainda Até mesmo Porque ele tem Uma posição ainda Bem privilegiada Tanto os caras Não se enfiar Nas moitas ali Bicho Já sabe o que Miséra tá fazendo Malabarismo Para poder conseguir Acertar esses tiros Esse tiro Ele podia ter mirado Melhor Falei pra ele Miséra Tu fez tanta cagada Mirando nesse jogo Bicho Que meu Deus do céu Mas a grande verdade É que eu assisti Eu gosto sempre De assistir o replay Uma ou duas vezes Para ver Bastante a situação E tentar passar Para vocês O que Tá ocorrendo E no caso Tentar passar E o que se passa Na cabeça do player É lógico Não tem como saber O que se passava Na cabeça do Miséra Miséra Só pensa em cagada Só faz cagada Miséra é desgraçado Mentira Miséra tá jogando Cada vez melhor E olha agora RNG Títio falou Foguinho No T44 E o Miséra Agora mais uma vez Mirando Porcamente Pro seu segundo tiro Podia ter esperado A mira fechar Ter dado mais um tempinho Mas a pressa De conseguir o damage Foi Foi justamente O que negou A ele O Miséra Ele tá segurando Um pouco Ele tá utilizando A visão do Borrasque A amulagem do Borrasque E o que acontece Tem essa T30 ali Então ele não pode Tá avançando Ali pro meio Porque tem a T30 E o Shifton Justamente Pode estar acertando Tiro nele Cruzado Então O Miséra Tá fazendo certinho Tá esperando O Shifton Aparecer Saber onde é que ele tá Poder confirmar Aí direitinho O que que O que que ele pode fazer E Fazendo essa visão Ali Cara Pra você ver O Shifton É muito monstro É complicado Você brigar Com um tanque desse E Por mais que tenha Ali O Cover da arte Coisa Se o Shifton Não puxar Não tem quem tire Ele dali Não tem quem tire De frente É muito Muito complicado E Beleza Descanso de tela Acabou de entrar Maravilha Tudo que tinha preciso Cara Eu preciso desativar Esse descanso de tela Minha nossa Mas eu não vou gravar Esse vídeo Vamos continuar Do jeito que tá Fingi que nada Ocorreu Foi só um lapso Temporal E agora Tito vai aprender A assistir replay Olhando Mirando Aqui no Mirando não Mexendo com o mouse Eu vou dar uma Eu vou dar uma adiantadinha Aqui o Misera Resolveu Fazer o avanço E Ele ainda tá Preocupado É claro Com a T30 Lembrando que tem Um 430 E o T69 Então Aqui Essa movimentação Que ele tá fazendo É uma movimentaçãozinha perigosa Porque ele pode estar Sendo exportado Nessa passagem E simplesmente Tomar um combão Da arte Daqueles outros tanques E Simplesmente Ser evaporado Mas não Conseguiu passar direitinho Com a mira Não esperou a mira fechar Mais uma vez Seu cavalo Aprenda a esperar Fechar a mira E não Não espera Perdeu esses dois tiros No shifting Podia ter Só ter um pouquinho Mais de paciência O borracha Você tem que ter paciência Sim Se você não tiver paciência Você vai terminar Perdendo seu disparo Igual Foi aí Ele de mira Fechado Às vezes Dá uma trollada Grande Imagina então Se você não esperar A mira fechar E o Misera A gente tá tentando Olhar aí Pra que lado Tá a T30 Podia ter usado A câmera Também Né Misera Em vez de fazer Esse avanço De uma vez Aí E a T30 Cara Tá com um HP Razoável Mas Misera Consegue fazer Esse avanço Aqui Isso aqui Que o Misera Tá fazendo É outra coisa Que foi Bem arriscada Pra ele Por que Quando ele sobe Aqui Se tiver Alguém Nessa moitinha Aqui Em F8 Ia complicar Muito A vida Dele Então Contando Com a sorte E contando Com que os Tanks De inimigo Estejam lá No fim No final Até que Deu certo Que ele Conseguiu Passar Aqui E não Levar Esses tiros Esperando Reload T30 E a Artilharia Misera Miseria Vai Vai Para Cima Quase Pegou Ali A Quinta Kill E Será Que ele Vai Conseguir Pegar A Próxima Então Meus Queridos A partidinha Já vai Chegando Ao final Eu Espero Que vocês Tenham Curtido Se curtido Não Esqueça Deixar Seu Like Zinho Aí E Titi Eu Espero Voltar Ativa Já Que Tá Tudo Beleza De Agora Em Diante Com O PC Novo Vou Ficando Por Aqui Um Grande Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal